Brasil Flash TV Internacional, diretamente aqui de Zurique, Switzerland. Yag Church fazendo sempre a diferença nos eventos, gente. Por isso que é um prazer da gente participar e cobrir. E dessa vez com os campeões realmente dando um show pra gente, tanto no futebol quanto no vôlei, mas na palavra, principalmente na palavra. Estamos aqui com o Paulo Sérgio, nosso campeão. São tantos títulos, se eu começar a falar, a gente não termina hoje, né, Paulo Sérgio? E o Mineiro aqui também, com títulos, com uma história de vida maravilhosa. Mas aqui a gente vai só dar uma passada, realmente, pra eles deixarem uma palavra. Vou começar com o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite, Riva. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Mineiro. Boa noite, Riva. Prazer, obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande poder participar aqui também. Vamos lá. Futebol, quer dizer, profissão. Um ser na sociedade. Família. Religiosidade. E hoje, principalmente, 2017, onde o mundo tá passando uma crise. Uma crise do amor, porque muita guerra, muita desigualdade. E passa pra eles o quanto a espiritualidade, o quanto Jesus, o quanto o amor pode te apoiar e pode te ajudar a equilibrar como fez na tua vida, como está fazendo e sempre vai fazer. Tirando esse sucesso todinho, agora é o Paulo Sérgio. Vai lá. Riva, na realidade, o que nós falamos também não é sobre religiosidade. A gente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Foi um ponto fundamental na minha vida. Você conciliar profissão, igreja, família, tudo isso não é fácil. Mas nós temos que partir de um princípio. Se a sua casa está bem, você vai estar bem com o restante. Não é verdade? Claro. Eu, graças a Deus, tenho uma belíssima esposa. Somos casados há 27 anos. Só? Vai ficar 28 anos, nós vamos completar agora em dezembro. Olha, olha, denunciou a idade, gente. Corta ou não? Não, corta não. Não tem problema com isso, né? Não tem problema com isso. São 27 anos de casados. Seis anos que eu conheço minha esposa. Estão chegando aos 33 anos que nós estamos juntos. Dois filhos belíssimos, formados. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo isso. Por poder passar para os meus filhos um conceito de que eles seriam uma nova geração que poderia impactar essa nação. Exato. Para o bem. Hoje os meus filhos estão na igreja. Tenho um compromisso. Meu filho é formado em direito. Minha filha ainda está se formando em direito. Tudo isso preparando para que possam viver diante dessa sociedade de uma forma íntegra. De uma forma justa. Sem dúvida nenhuma, a família é o ponto fundamental do ser humano. Certamente. Você tendo uma família equilibrada, as coisas vão fluir. E sem falar, naturalmente, de Jesus que fez com que eu pudesse ter sabedoria para lidar com todas essas coisas. Minha área profissional foram tantos anos como jogador de futebol, como você mesmo frisou. Ganhei todos os títulos que um atleta pode almejar. Pós-carreira, hoje eu sou um gestor. Eu tenho minha empresa de gestão no esporte, gestão de negócios. Procuro passar para esses atletas um pouco da experiência, daquilo que nós vivenciamos durante todos esses anos. Parei de jogar futebol, me preparei, fui para a faculdade, fiz gestão em marketing, passei por escolas importantes. Então, eu creio que nada mais justo para que a gente possa poder ajudar o próximo, nós nos ajudarmos primeiro. Não adianta nós queremos ajudar o próximo se nós não passarmos por uma escola, não passarmos pelo aprendizado e diante de todo esse aprendizado, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado. E eu costumo dizer, Jojão de Olivença foi um surfista e ele sempre usou uma frase, Deus ajuda, mas nos surfa. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e se nós pudermos ajudar o próximo, com certeza nós vamos estar ajudando o próximo. Bem, para você vai ser o seguinte, com toda essa arena fora, vamos dizer, o mundo, você pode considerar que é uma arena, é uma selva e que realmente o amor, Jesus, no caso, porque é ligado o amor e Jesus, realmente faz não só milagre, como te dá segurança para você enfrentar essa arena aí fora. Exatamente, também tive o privilégio... Eu falo arena, selva, porque é a palavra justa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus quando eu tinha 18 anos e o Evangelho é algo bem simples. Jesus veio e nos mostrou como viver, como ser o exemplo. E ele sendo o exemplo, nós temos um norte, nós temos uma direção do que fazer, como seguir, como sermos melhores, como agradar a Deus e como nos tornarmos pessoas melhores para poder ajudar o próximo. Isso é o ênfase principal da Bíblia, que é Jesus Cristo. E a gente tendo um bom relacionamento com Deus e sabendo como tratar bem o próximo, a gente sabe que a gente pode transformar o mundo. Uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, um sorriso, um abraço, pode transformar a vida de muitas pessoas. E é isso que Jesus fez, nos ensinar a contagiar as pessoas com amor, com a oportunidade de transformar as nossas vidas. E quando Jesus entra, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa história passa a ser diferente. Nós nos tornamos pessoas melhores para que o mundo seja melhor. E fica mais preparado para enfrentar essa selva lá fora? Nós temos, eu digo que é uma dádiva, é um presente de Deus, nós podemos viver. Nós recebemos de Deus o dom da vida. Então, nós estamos no mundo para fazer a diferença. Nós estamos aqui, vivendo em meio a dificuldades, lutas, guerras, muitas situações que muitas vezes desanimam ou que entristecem as pessoas. Mas nós estamos nesse meio justamente para fazer a diferença. Mostrar que mesmo em meio a tantas dificuldades, muitas tristezas, muitas situações adversas, existe um caminho, existe uma alternativa que pode fazer a diferença em meio a toda essa selva que você frisou. De ser feliz, né? De vencer. De lutar para ser feliz, de lutar junto com Jesus. Sozinho a gente não consegue nada. Por isso nós vivemos numa sociedade onde, para ser feliz, a gente lutar por nós mesmos. Nós vamos lutar em vão. A gente luta para agradar a Deus e fazer com que aqueles que estão próximos, com quem a gente, as pessoas que estão no nosso raio de alcance, possam ser contagiadas com esse amor de Deus. Perfeito. É muito interessante. Vai lá, vai lá. Quando você fala sobre arena, porque no Brasil, hoje eu sou pastor, nós temos uma igreja em São Paulo, em Alphaville, que é chamada Comunidade Transformados pela Fé, e eu denominei como Arena Transformados. E é muito interessante, porque nós estávamos na Alemanha, uma ocasião, e um pastor olhou para mim e falou, pô, Arena Transformados? Eu falei o seguinte, eu falei, essa arena transforma. Essa arena, ela traz vida. A arena dos tempos antigos, ela matava. Era um lugar onde as pessoas se gladiavam, onde as pessoas se matavam, onde era um lugar onde as pessoas vibravam com tudo aquilo, e hoje nós estamos na Arena Transformados, onde há uma arena que transforma, e as pessoas de fora vibram, porque quando uma vida sai transformada, ela é uma peça fundamental na sociedade. Então, essa questão de arena, a gente precisa entender bem tudo isso, né? Exato. Nós precisamos entender do conceito disso tudo, para que as pessoas, como o próprio Mineiro falou, elas têm que parar de se gladiar. Elas precisam, como você mesmo também tem citado, sobre a questão do amor. Hoje nós vivemos uma... Nós estamos nos gladiando a nós mesmos, estamos... A crise do amor hoje em dia. Mas a falta do amor já é bíblico, né? A Bíblia nos ensina que chegaria tempos onde a falta do amor iria chegar, e isso é bíblico. Mas cabe a nós tentarmos trazer algo para essas pessoas, onde elas possam dizer, eu estou aqui para ajudar. Parabéns de ter transformado aquela arena que aplaudia a morte, um mata o outro, a agressividade, em uma arena que aplaude a felicidade e o amor. É, não tenho outras palavras para dizer. Nós temos que transformar, as pessoas precisam ser transformadas, as pessoas precisam entender a palavra, as pessoas precisam entender esse Jesus, que muitas vezes é deturpado por muitos. Mas eu creio que ainda há homens e mulheres de Deus, e vocês estão podendo, vocês que estão nos assistindo aí, vocês estão podendo nos ver. O Mineiro, é uma grande história. Mari Paraíba começando, uma grande história. Fabiola aí, uma grande história. Atletas que estão levando a mensagem do Evangelho através do esporte, e isso é muito bom. Repetentes de Cristo, né? É, nós somos atletas de Cristo. Totalmente. Não é verdade? Totalmente. Além de sermos atletas, somos de Cristo. Bem, para fechar, como não dá para falar com jogador de futebol sem falar de futebol, senão eu vou sair frustrado daqui, não dá. Então vamos primeiro para o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio cita, eu sei que são milhões, mas cita uma emoção que foi para você, cara, essa me marcou de uma maneira que todo mundo, ou qualquer repórter, ou qualquer entrevistador como você, me pergunta, é a primeira que vem na minha cabeça. Campeão do mundo em 1994. O Brasil vivia um momento político muito difícil. Faziam 24 anos que o Brasil não era campeão do mundo, um país considerado o país do futebol. A minha geração, eu... Agora eu vou falar para você abertamente, eu não tenho problema com isso. Eu nasci em 1969. Eu não pude ver a Copa do Mundo de 70. Eu ouvi... Olha aqui, eu pensei que tinha 35 anos. Então, poxa... E eu não pude presenciar tudo aquilo. E a minha geração não pôde ver o Brasil ser campeão do mundo. E eu estar numa seleção e poder presentear todos os brasileiros... Proporcionar essa alegria. O país com aquela vitória não tem emoção maior. Não tem emoção maior. Na minha carreira é um marco. Ficou marcado na história. Eu não estaria aqui hoje conversando com vocês se eu não tivesse sido campeão do mundo. Por mais que o Senhor Jesus tenha os seus planos. Mas uma das coisas que nós falamos antes de sermos campeões do mundo foi uma frase do Alex Dias Ribeiro que estava sempre conosco nas reuniões ali na Copa do Mundo. Ele falou... Por que vocês querem ser campeão do mundo? E a resposta unânime foi... Para glorificar o nome do Senhor Jesus. E as oportunidades iriam surgir. Ou seja, as oportunidades vão surgir e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então, esse título foi marcante na minha vida. É algo assim que é inesquecível. Para você, a mesma pergunta. A emoção marcante na tua vida. Eu preciso enfatizar dois fatos. Que foram dois fatos com a mesma importância. E vou tentar ser breve. O primeiro deles foi quando eu fui convocado a primeira vez para a Seleção Brasileira. E eu estava numa equipe considerada pequena no Brasil. Não tinha agente, não tinha empresário. E foi uma surpresa muito grande para todo mundo. E ali eu vi que realmente tinha sido um presente de Deus. Porque tinham outros atletas muito mais capacitados do que eu. Muito mais habilitados. E naquele exato momento eu tinha sido lembrado para fazer parte da Seleção Brasileira. Poder experimentar aquilo que é um sonho para muito. Milhares de meninos, jovens, atletas profissionais do Brasil. Mesmo não tendo todas as condições, eu tive a oportunidade de ser chamado pela primeira vez no ano de 2000. Para fazer parte da Seleção Brasileira. E a segunda vez foi ser campeão mundial de clubes pelo São Paulo em dezembro de 2005. Podendo fazer o gol da vitória na final. Foi algo que me marcou muito e eu pude glorificar muito a Deus por mais uma dádiva. Brasil Flash TV Internacional aqui com os campeões, com os atletas de Cristo. Com os campeões do mundo. E para vocês, assim, passando realmente essa mensagem de amor, de perseverança, de superação. E que cada um que esteja começando hoje tenha... Sucesso. Fé. Brasil Flash TV, a tua web TV que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça. Com os campeões de Cristo e de amor. E do amor para vocês aí. Obrigado, gente. Obrigado.